o que eu mostrando para vocês? transformei em concreto leve e fiz o que? olha bloco os vasinhos essa aqui vai ser uma mina d'água é o conjunto com esse aqui eu vou estar mostrando para vocês depois vou mostrar nesse vídeo como transformar em floco para transformar aí fiz os vasos fiz o floco então vou estar mostrando para vocês ao invés de jogar no lixo polui o ambiente vamos preservar o nosso verde e ali está a orquídea que eu tirei do lixo também com as flores maravilhosas vamos lá então já e tchau beijo tchau 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 e aí fiz os vasos fiz o floco tá então vou estar mostrando para vocês vim jogar no lixo polui o ambiente vamos preservar o nosso verde né e ali está a orquídea que eu tirei do lixo também com as flores maravilhosas olha lá então gente ó beijo vamos